Bom dia! Hoje nós vamos fazer o desafio dos motovlogs. Eu sou o Fabrício Conrado e nós somos o canal Motorismo. Fui desafiado pelo Josemir do canal Forever on Wheels para responder quatro perguntas pessoais em relação ao motovlog e às motocicletas. E após isso eu tenho que desafiar mais quatro motovlogs. Então, fica até o final e vamos fortalecer esse setor aqui no YouTube. Eu vou inverter a ordem das perguntas porque é assim que eu sou. Eu gostei desse, apesar de eu não gostar muito desse tipo de corrente, a própria Calice é a quebradora de correntes. Eu gostei desse desafio porque é uma oportunidade de a gente, além de fortalecer o setor, explicar quem somos, para quem está vendo e a gente fazer uma grande comunidade, não é mesmo? A primeira pergunta é, quem sou eu atrás das câmeras? Cara, eu sou só um entusiasta nesse mundo das motocicletas, tá? A minha formação acadêmica é Direito, Moda e eu sou pós-graduado em Marketing. E eu peguei, sempre quis ter uma motocicleta e família e coisa e tal, sabe que motocicleta nunca é bem vista, né? Então, aconteceu algumas coisas na minha vida que eu resolvi apertar o F. E peguei uma motocicleta sem mesmo saber andar, eu já tinha uma motocicleta em casa. Então, eu peguei um modelo custom, que é o que eu gosto. E passei um perrengue desgraçado, porque não tem mecânica, não tem nada. Os caras ficam chutando, eu não sei como é que é a região de vocês, aqui é complicado. E nisso daí eu comecei a fazer curso de mecânica, ver negócio de mecânica, tudo mecânica. Fiz um monte. Até conseguir pegar a motocicleta que realmente eu queria, porque eu tenho aquela graduação que eu já expliquei em outros vídeos. Peguei a Harley, a Dyna. Então, comecei a fazer curso também de motocicleta Harley-Davidson. E é isso aí, agora eu sou um cara entusiasmado com as motocicletas, as minhas, né? Que nem eu falo, eu me especializo nas minhas, é que eu gosto. E esse aí sou eu, é um nerd das motocicletas, ou mais da Harley-Davidson, da Dream, ou da Vento, que foi minha primeira motocicleta. Eu pego os manuals e fico lendo, eu fico lendo o manual. De vez em quando eu pego, abro e fico lendo o manual, o manual está na minha frente. Muito louco isso aí. E isso aí nos remete à próxima pergunta, que seria, qual é que é o intuito do canal Motorismo? O intuito do canal Motorismo é exatamente isso. O motorismo veio de uma brincadeira que eu estava pensando, qual é que é o nome do canal que eu vou botar? Porque é muito motorismo. E ficou a motorismo em vez de amadorismo. Porque é um amador com motocicleta. É um cara que nunca tinha uma moto na vida, não tinha noção nenhuma de moto, pegou a primeira moto e ia aprender tudo que dá naquela motocicleta. Tanto na parte de pilotagem, tanto na parte de mecânica, tanto na vida normal do motociclismo, que a gente conhece, compactua. E aprender cada vez mais, mas o objetivo desse canal é entender que nós não sabemos de nada. E sempre a gente tem que buscar um conhecimento em toda a área, esse aqui específico no motociclismo. Então o objetivo é compartilhar as minhas experiências, as experiências de todos vocês, para a gente conseguir uns atalhos para uma próxima geração, ou para quem quiser entrar no mundo do motociclismo, não passar os perrengues e os problemas que nós passamos. Encurtar. É mais fácil encurtar. Eu não tive como encurtar. Aconteceu isso aí. Aconteceu isso daí é legal, né? Mas acontece isso aí que vocês estão vendo. Fazendo curso para dedéu montando e desmontando moto. E agora vem a próxima questão. Qual é o meu maior medo na moto? Em cima da moto, eu vou te falar sério. Qual é o meu maior medo em cima da moto? Não tem medo de cair, não tem medo de nada. Meu medo maior mesmo é ridículo. Podem rir, mas cada um tem seu medo. Meu, parar em ladeira, lomba, eu não sei como é que é para vocês aí, declive? De chão batido, ou cybro, ou ripio. Parar assim, naquele bem íngreme. Parar a moto. E continuar. Isso é o meu maior medo. Porque o meu problema não é cair com a moto. O meu problema é se ela cair, ela ir descendo, escorregando aquele lomba inteiro, até lá embaixo, eu não conseguir levantar aquele negócio. Imagina a moto cair, o pior não é isso, se escorregar até lá embaixo, não dá nada, tu levanta. O problema é ela não escorregar até lá embaixo e ficar no meio. Um negócio assim, ó, como é que tu vai levantar essa moto? A moto vai levantar e vai ficar fazendo assim, ó. Esse é ridículo, ridículo. Meu maior medo é esse. Às vezes eu estava parado, eu parei a moto e fiquei assim, ó, raciocinando. Eu não sei se eu vou, não sei se eu vou, porque estava vindo um carro, eu estava no meio da lomba assim, ó, e deu... Me pelo de medo. É ridículo, não é? Por isso que nós somos o canal Motorismo, para a gente aprender a quebrar esses medos. A gente aprende a quebrar os medos e falar para o próximo, cara, não se estressa, segura no freio de trás, vai largando aos poucos o freio da frente, larga o freio de trás e deixa o motor fazer o trabalho dele. É assim que resolve esse meu problema. Eu tenho que botar isso na minha cabeça. Esse é o meu maior medo. E a última pergunta, que seria a primeira, é o que eu acho dos motovloggers? Eu vou falar o que eu acho dos motovloggers, ninguém fica triste aí. O sentido estrito da palavra, eu particularmente não gosto. Eu gosto de canal de moto. Todos os canais que eu... A maioria dos canais que eu assino e vejo frequentemente mesmo é tudo de mecânica de moto. Os caras desmontando e montando o motor. Desmontando e montando as peças. Ferramenta. Eu gosto disso daí. Eu sou loucão. Eu fico parado ali, olha só. Cara, eu vejo madeira performance. Sabe quando é que eu vou ter uma Triumph na vida, uma Ducati? Nunca. Porque eu não gosto do modelo. Eu gosto de custom. Ele fica montando e desmontando. Mas a mecânica é a mesma. O princípio da mecânica é o mesmo. Então eu fico vendo os caras. Fico vendo que loucura. E gosto também de quando é mototurismo. Se o cara vai conversar com a câmera e tudo, eu gosto que ele fale da estrada. Gosto que ele fale do que está acontecendo. Ou de um pensamento que está passando ali em relação àquele momento que ele está ali na moto. Aqueles que ficam... Aqueles motovlog... Motovlog, não. Motovloggers, tá? Aqueles motovlog que o cara pega e começa a falar de outras coisas. Eu tenho uns dois desses no meu canal. E eu realmente... Eu não... Eu não gosto. Eu prefiro que o cara fale como nós estamos falando aqui hoje. Olhando para a câmera, sentado. Porque o cara presta mais atenção. Uma conversa totalmente fora da moto. Eu não estou falando que a pista está ruim. Que olha só, a ultrapassagem do cara não deve ser desse jeito. Dos riscos que a estrada corre. O cara está ali. O cara fala disso daí. Porque é o que está passando na mente do cara. O cara tem que estar focado, na real, né? O cara está pilotando e tem que estar focado. E eu prefiro que ele fale qualquer outro tipo de assunto. Sentado. Falando das motos. Fala... Eu não gosto da realidade. Fala da realidade. Eu não gosto das rondas. Fala das rondas. E olhando, olho no olho, sentadinho. Eu estou sentado aqui. Vocês estão sentados aí. E nós estamos conversando. É assim que eu gosto de motovlog e motovloggers. No mais, no geral, eu vou falar como canal de moto. Eu gosto de canal de moto. Eu não vejo nada no YouTube além de canal de moto. E vou te falar sério. Tanto faz a moto. Tanto faz a moto. Gosto bastante. Agora, eu tenho que desafiar mais quatro motovloggers para essa consagração do motociclismo. Os links. Olhem na descrição que eu vou botar os links dos canais. E vamos se ajudar, né, galera? Aqui, ninguém é concorrente um do outro. Todo mundo é o mesmo canal. Tu olha um, tu passa. Olha outro, tu passa. Porque todo mundo aqui se ajuda. Tu tirando pérolas de um, pérolas do outro, a gente vai ter uma progressão nessa vida. Que bobagem. Vamos lá. Primeiro canal que a gente vai marcar vai ser a Camila do Piloteia, tá? É uma guria que ela anda com todas as motos do mundo, cara. E ficam falando, ah, mulher no motociclismo, cara. Essa daí é de verdade, tá? É uma Hood King que ela está sentada em cima. É uma moto de 420 quilos. A Camila do Piloteia, o próximo que nós vamos marcar para quebrar um pouquinho desse rolo das Custom, vai ser o Diogo, o Capiroto, lá de Torres, o KZ9RS, que a gente conheceu na Rota do Sol. E o canal do cara, cara, assim, ó, é 3 vídeos por dia. Vocês gostam de vídeo de moto, pilotagem, curva para um lado, para o outro, um assunto polêmico? Vai lá que é legal. Próximo que eu vou marcar, cara, que eu acho fantástico o nome, o cara deu aqui, ó, sacada. É o Ramon, do Born To Be Why. Why não é o Why, tá? É lá de Minas. Entrevista, mototurismo, legal, legal. Vai lá que a gente fina para Dedéu. E o outro que eu só vou dar só um empurrãozinho que tá faltando aqui, ó, empurrãozinho, tá? Pra começar, é o Renan Neves, do Paraná. Vamos ajudar ele lá, que daí ele vai ver uns inscritos batendo e ele vai começar a gravar e falar com a câmera. Esses daí são os nossos desafiados. E esse foi o desafio dos motovloggers. Abraço pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Mua!